Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerdfly de Avatar Frontiers of Pandora, exatamente! O jogo que ainda não lançou, vai ser lançado em dezembro pelo Ubisoft, mas eles chamaram a gente para ter um acesso antecipado e a gente gravou, eu e a Almôndega, fomos viajar em Pandora Eu sou muito fã, quando começa a tocar Você tem a música para você não ter que me ouvir, é isso, era para botar a música, bota a música, pô! Eu acho que Avatar é uma parada feita para videogame, é lindo, é gigante, é vertical, é assim, tudo para ser um videogame maneiro, cara! Eu gostei, eu joguei pouco tempo, joguei duas horinhas, aliás, menos, acho que uma hora e quarenta e tal É muito pouco tempo para explorar, mas eu gosto desse tipo de jogo É, e eu fiquei, eu fiquei encantado, eu, eu curti, eu curti o principal educador Galera, essa é a última semana de Tesouro de Ganor, acaba agora nessa sexta-feira, dia 10 de novembro Se você não tá sabendo que tá rolando, olha esses Edons que entraram semana passada A pelúcia do Summer, que é incrível, gente, é incrível, ela é enorme, é bem maior do que a pelúcia do Billy Se você tem a pelúcia do Billy É fofo, é tipo, é o último dragãozinho fofuxo Claro que eles tiveram que inventar isso É uma pelúcia de cuíca do Arjan E eu não sei explicar isso, eu não sei como é que o pessoal explicou para o fornecedor Olha só os caras costurando, olha que coisa, olha que cena Meu Deus, que agonia, meu rosto É isso, é essa maluquice que vocês criam, a comunidade, vocês ficaram botando muita pilha para isso Então tá lá, tá materializado, vai rolar a pelúcia da cuíca do Arjan Arjan é um artefato poderosíssimo, é isso, que é um clérigo também ao mesmo tempo Enfim, você já sabe Essa zoela toda tá lá com o Edon, você pode colocar independente do seu nível de apoio Em qualquer, você pode colocar em qualquer quantidade dentro do seu apoio Vai lá, adiciona, se você curtiu, já adiciona lá E fala para a galera que tá acabando, que ainda não apoiou Última semana, últimos dias na verdade Hoje, segunda-feira, tem às 8 da noite O último episódio da live Bárbaros no Paraíso Exatamente, vamos ver como é que essa aventura paralela vai, né, se concluir, cara Quero ver exatamente, não perca hoje às 8 da noite ao vivo aqui no canal do Jovem Nerd Amanhã, nessa terça-feira, às 8 da noite, também terá mais uma live de atualizações Onde a gente vai, eu e o Zagal, vamos mostrar um monte de artes, capas O que a gente tá produzindo A galera já tá produzindo enquanto tá rolando a campanha Então o que eles têm pra mostrar, a gente vai aproveitar e compartilhar com a comunidade de apoiadores Nessa terça-feira, às 8 horas, aqui no canal do YouTube também, beleza? E aí, nas sextas, às 8 da noite, tem a nossa live de despedida Live de fechamento da campanha Vamos juntos até o final pra gente, enfim Mostrar o que tiver mais, pra gente conversar Pra gente falar como é que foi, bater papo com vocês E a gente botar a galera pra apoiar Porque só acaba quando termina Nós temos uma meta devoradora de mundos Que é a nossa animação Exatamente, o nosso curta-metragem de gana Era um sonho que a gente colocou como uma meta super ousada Mas é isso, galera É, a gente sabe o trabalho que dá O talento que a gente precisa trazer Então a gente teve que botar a meta Que é um desafio dos deuses Na verdade, a meta devoradora de mundos A meta gigante É um sonho nosso Comunidade, todo mundo Todo mundo está convidado para apoiar E fazer isso se tornar realidade Muito obrigado a todo mundo que apoiou Tá sendo foda essa sexta, hein? Não se esqueça Último dia, bota lá Vaingana.com.br Apoie hoje Tá acabado Muito bem, Almôndega Olha onde nós estamos Em Panora Que lugar bonito Que igreja Mas desculpe, gente A gente vai tentar não repetir muito isso Caraca, cara Então, vamos lá Oh, oh, os negócios encolhem Os negócios encolhem O que que os negócios encolhem? Os cogumelos Quando você chega perto Caraca Olha, quando você toca Olha que maneiro Caraca, muito legal Vai ficar que nem a criança Do cara do primeiro filme Tocando em toda Iiiiiiii Vamos lá, vamos lá A gente tem que ir no esquema do Ó, ó Aqui, ó Iiii Coisa do... Ó, pessoas do céu As pessoas do céu vieram Inclusive, eu vou te dizer Avatar é um dos poucos filmes Que eu prefiro assistir dublado Do que assistir na... Legendado Ué Porque a dublagem é sensacional Ah, não, é boa Nosso querido Luiz Carlos Percy Vão precisar desenvolver Uma forte disciplina mental Devem obedecer todas as regras As regras do planeta Pandora Sim, pô Olha que maneiro, cara Tudo... Peraí, o que que é isso? Você vai matar o Flamingo Caraca, o Flamingo é sinistro, mano Isso é uma flor Não um flamingo Que burrico Mas é uma flor flamingo É uma flor flamingo Olha que maneiro, tudo abandonado já Caraca, muito legal, cara Isso, eu adoro esse cenário Nossa, que lugar bonito É isso, como é que eu troco de arma? Ah, é aqui Ah, meu amigo, olha aqui, ó Peraí, o que que tá me atacando? Tô sendo envenenado pelo quê? Tem um bicho... Caraca, eu não tô... Ah, não, aqueles cachorro Aqueles cachorro maldito Tô envenenado! Caraca... Ei, uau! Conecta o USB, cadê? Eu tô morrendo! Cadê os bichos? Cadê os cachorros? Cadê os cachorros? Falou que eu perdi toda a minha conexão com... Ah, não, mas eu sou um Avatar também Você é um opressor É, pois é Cara, a melhor piada da série espetacular 30 Rock que eu vi Foi o Alec Baldwin Falando que ele era um republicano E ele torceu pros humanos em Avatar Nossa, sim, muito bom, cara Essa piada foi genial, cara Muito bom O que que é, caraca? A floresta já tá me atacando de novo Gente, nós somos um com a natureza O que que tá acontecendo? É essa raiz aqui? Peraí, olha Deixa eu mostrar um pouco de colonização aqui pra vocês DEMOCRACIAAA! Perdi totalmente o track Será, acho que é a hora do Fast Travel? Não, 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 não Vai lá, vai lá 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 A gente tem só duas horas aqui pra jogar essa parada aqui, pai Não, não, não Começou Caraca, maluco, esse planeta é sinistro O que que vai acontecer? Não, não vai ser nada bom, eu não vou esperar Não, eu vou esperar Vamos aqui pra flora Aqui que é, já tô envenenado de novo Que essa floresta tá sempre tentando me matar Cadê a minha conexão? Cadê o meu USB? Aí, ó Essa flor aqui tem cara de vai ser... Não, nada Olha que bonito Que bonito demais O parque da Disney é assim mesmo, gente O parque da Disney no Animal Kingdom É, só que eles te largam no meio da floresta de Pandora e você se vira Tem duas atrações na Pandora lá, Disney Uma que é o barquinho, que aí tu vai Eu não fui no barquinho, eu acho, eu acho O barquinho é só um rolê do barquinho Mas o Flight of Passage que você é um simulador de você voando no bicho, cara Eu fui nesse, na sua incrível Eu acho a melhor atração da Disney Eu acho que... Mas é muito legal, cara É inacreditável, é uma sensação de... Tipo assim, ah, mas é a parada mais tecnológica Não, é uma tela, óculos 3D e você vai montar Só que, cara, você fica montado numa motinho que, né Que é o bicho, né, simula o bicho Mas você sente a respiração do bicho, sabe Nas suas pernas Quando passa perto de cachoeira, vem água na tua cara Cara, é muito imersivo, é muito foda É realmente a melhor atração Muito boa, muito boa, né E de noite no parque, tipo de dia, bonitão Mas de noite as paradas iluminam tudo As plantas, quer dizer, é tudo fake, né É LED Mas fica bonito É muito bonito, cara Bonito demais Para com essa porra aí, meu irmão Tá, eu vou andar reto É pra cá Eu queria dar fast travel Mas você falou que o negócio tem que ser Modo survival Modo Pandora Tá, mas anda reto Eu tô andando, mas não dá pra andar reto Não sou aquele daqueles caras lá escoceses Sei lá, você já viu esse cara Tem um canal no YouTube Eles sempre fazem um desafio Que eles têm que ir do ponto A até o ponto B de um mapa Andando reto Então se eles tiverem que ir pular muro Eles só podem se afastar 15 metros pra um lado Ou 15 metros pro outro da linha reta E aí eles ficam, tipo, é viciante ver essa porra Porque os caras ficam, pô, fodeu Tem uma madeireira Eles têm que pular o muro da madeireira E entrar e fingir que tá tudo certo Então é muito louco Não façam isso Mas é muito viciante de ver essa porra Então a gente tá nesse esquema, ó Reto, só desviando um pouquinho Tem essa merda explosiva aqui Isso, isso Já tá desviando Isso Tá Calma, calma, calma Pandora, aqui, ó Ó, vamos lá Eu quero caçar Ewa Ó, tá ficando de noite Começando Para Eu tenho que achar aqui um Olha aqui, ó Ewa Cata Pronto, agora, agora, peraí Agora tem que fazer o ritual É isso É isso Olha que bonito Maluco, eles têm que dar uma acelerada nisso Todo bicho que eu matava Vai ser essa parada Mas legal, legal Peguei a carne do bicho Maneiro Eu acho que eles deviam mudar só para um diálogo Falar sucesso Eu vejo você sucesso Ó, isso aqui é maneiro, hein Ó, go up Ui Não, moleque Agora sim Tá seguindo o caminho? Boa Mentira Tá, tá, tá Não, já desviei do caminho Eu desviei do caminho Maluco, eu tô andando um quilômetro e meio A parada tá longe Ai, ai Tem um bicho Aí, cachorrinho Aaaa Ewa Da tua cara Thank you For this gift Ah, viu Agora deu uma resumida Primeira vez É, aí tu tem a conexão Aí depois você já tá Ah, é isso aí Obrigado, obrigado Valeu, valeu, sucesso Estamos quase lá Ó, ó Tá me mandando pra cá Isso aqui é alguma coisa? Aê Mangrove Aí, ó Hive Tá Aqui pra cima Peguei Peguei, beleza É isso? Tá Bring the mangrove to the Da galera Aí, ó Segue lá Não, agora vou dar um fast travel Vai lá, vai lá De onde é o rolê Vamos ver se é aqui Look for a rock pillar covered in willow trees Tava escrito Rock pillar Ah, achou, achei Achei a cutscene Tá aqui, tá aqui, ó Ó, que maneiro Não, não Ó Maluco, tamanho dessa vovoleta Nossa, vai conectar Vai esperar uma vovoleta Meu Deus, que nojo Conectar no inseto, velho Não, mas é a natureza É a natureza, né, Fadi Ah, eu ia falar Ah, não, não rola não, gente Eu tenho A vovoleta bonitinha Não, mas eu tenho Eu tenho fobia de inseto Pra mim, eu ia falar Ah, não, não Isso não vai funcionar não, gente Eu não Não tenho esperança Vamos lá Que eu quero voar Meu amigo, aero é bonito Mas os insetos de aero Provavelmente é do tamanho Do nosso peito, velho Aí não Não dá pra viver no mundo assim, mano Pô, imagina uma barata De Pandora, velho Tá louco? Ué, na terra a gente tinha insetos gigantes Antigamente, quando tinha muito oxigênio na atmosfera Ah, a libella era o tamanho do teu braço Que socorro Agora vou entrar na área densa aqui Ahá Agora cheguei Acampamento Pass time Let us not stand around Waiting to be caught out Through here? Is it safe? I am not sending you to your doom Go on Beleza Trust me, Mayanto Valeu Puta, tem que parar Quantos dedos eu tenho? Os avatares tem tipo cinco dedos Os navi tem quatro dedos, né? Tem três ou quatro, né? É isso Nossa, que foda Que lugar bonito Que lugar bonito Bonito demais Cara, olha essa borboleta maluca Com um mega rabão Tá, beleza Vamos lá Pra onde vamos Nossa, mano Que maneiro Dá pra ficar lá? Dá Tem que subir Tem que subir lá Pra os bichão Estar tudo lá em cima Caraca, muito maneiro, cara Realmente, cara É, né? Avatar é uma parada Que foi feita Pra ser videogame, né, cara? Porque a exploração O ambiente Tudo Tudo a ver Para de lutear E vai caçar o teu bicho Ah, não Tinha que Então, cara Tinha que passar Tinha que fazer um rolê ali Tu vai pegar teu bicho Usando uma K-47 Tu vai Não, não, não Tu vai se conectar Com uma K-47 Com mim Olha, que legal Ah, que legal Tô chegando Putz, que maneiro Tamo subindo Pera aí Eu sou estagiário Não, não é por aqui Eu sei todos os seus trechos Ah, você se sente melhor Então Em corpo Não ainda em experiência Aê Cheguei Trolhei Segue o cara Segue o cara Segue o cara Icran O nome do bicho é Icran Não, o jogo foi programado pra isso Ela tem que escolher Vai procurar outro pássaro Não, peraí Não Ele não te escolheu Pau no seu cu Acabou na história Não Tem que lutar Lutar pelas paradas Vambora Vambora Caverna Que legal Olha a música, cara Muito foda Olha ele lá Olha ele lá Peraí Aí, que nem mariposa Vou na janela E agora Vem aqui Que legal, cara Não, não é pra cá Não é pra cá Ô moço, me ajuda Não Ai, começou Começou na replay Não Vai, vai Sobe aqui Isso, isso Ah, obrigado Tá, me dá uma chance Tá, acho que é só pular Só alcançar Só alcançar Vai Pra cá Salto de fé Salto de fé Acabando Um, dois, três Vem Ah 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 Aê Caralho Não Viu, parei Parei de apertar Cedo demais Aqui, aqui Tem um rabicho Ali, ó Correu Pulo Caraca Vou morrer Aí, moleque Peraí, peraí Pula 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 Põe 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 Que brilho Que brilho Pronto 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 Tem uma porta roxa Ali, ó Clica aí Porta roxa? Aham, aí, ó Ah, não Mas vai abrir Ah, aqui tem uma porta ali É verdade Tem que atirar Ah, peraí, vamos ver Vamos ver atirando com um flecha Aê 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 Aê, garoto Boa Ah, moleque Olha a música Olha a música Tô chegando A música é foda demais, hein Caraca, que legal, cara Na moral, é muito emocionante Adoro, cara Pra mim, o meu personagem favorito de Avatar É o Payacan, mano O que aí? O Payacan, a baleia Aquela baleia A baleia, não tô nem visou É o meu personagem favorito, mano Vamos indo, vamos indo Eu quero saber se no jogo Tu vai poder nadar com o Payacan, mano Payacan Ah, cheguei Tu certo, tamo aí Tá bom Ah, deve ser aquele ali Qual? Aquele ali, ó Ah, tem que ir na Tem que ir na amizade Vai na E aí, família Tem que ser família O bicho vai tentar te matar, lembra? Ou to sue Não Gênio Chato Nada é fácil Caraca, tá muito maneiro Cara, já Tá bonito demais Olha aí, ó Olha, olha, olha Pega Cala-te, boca Agora tá Vamos lá, minha filha Vamos lá Cadê, 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 cadê Ali, ali É ele? Não sei Tá com a boca tapada? Não, ele é de outra cor Ele é mais verde água Ele é mais verde água Pois é Qual é o nome que a gente vai dar pra ele, hein? Tem a maior pessoa no nome, hein? Clayton Ah, tá bom Nem pensou Clayton Porra, cara Que esse cara tem teleporte, na moral Peraí, cara Só sai correndo Não aguento mais Já entendi Já entendi tudo Já sei como é que eu tenho que fazer Tem pouco tempo aqui Aí, ó É ele? É ele É ele É ele que a gente quer Peraí, Clayton Amigo Amigo Não vou Ó, que eu tenho pouco tempo aqui no demo Amigo Tamo junto Tamo junto demais Caraca, ele me afastou Aqui, ó USB aqui, ó Ai, caraca Meu Deus do céu Vou aí Aqui Não 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 Tem que fazer o meme lá dele caindo De novo Calma Amigo Amigo Tamo junto Força colonizadora Democracia Tudo isso vem no pacote Ah Aí, garoto Aí Ó, ó USB Agora A Apple mandou Tudo pra USB-C She has made herself yours Olha aí Ah, não tem Ah, não tem Ah, não posso escrever Tá Vamos Vamos dar Que nome? Tem Carol aí Carol? Fluff 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 Bonitinho Bonitinho Eu gostei de Fluff Eu queria A gente queria Clayton Clayton, né? Mas vai Fluff A new bond It is wondrous to fly on thought alone To touch the mind of another Your heart's beating as one You must secure the bond With a final act of trust Agora, é agora, é agora Ah, peraí, rapaz Não faz isso aí, isso aí, rapaz Ah, eu tô voando Eu tô no bicho Eu pensei que eu tava Não, eu tô caindo Eu tô caindo Chama o bicho Ah, moleque Caraca E sim Isso é irado Olha a música O Mondega Putz Vila Que maneiro Agora, estamos jogando Avatar Caraca Dives Caraca, cara Gente, quero ficar aqui só Só voando Feed your income Tem que ter comida Olha lá Comida Que que é isso? Que é o povo do céu? Que é isso? Sai daí Ah, o povo do céu Caraca Tá vendo aí o que que acontece Ah, não Eu voltei pra cá Completou Olha Vai Só vai Que maneiro Putz, é muito legal isso, cara Olha que legal É isso Pra mim o jogo é isso Terapia É o que eu tava precisando Sério Não quero combate Eu quero só isso Só terapêutico Que maneiro Cara Olha aí Deixa eu ver Straight Flare Free Look Speed Burst Land Mid Air Desmount Que que é Mid Air Desmount Shark Vem Ah, dá pra chamar Maneiro Ah, olha lá Ihihih Ó, o bicho tá pegando Ihihih Vou morrer Vem aqui Putz, tá fluff Tamo junto demais Aqui é o Bond Aqui é Homem versus natureza Uma chitada para a vitória Acho que eu tô Tá merecendo um fast travel Hein Tá, hein Putz que pariu Peraí Ai, a parada tá lá Aguarde, por favor Ó Uh Pousei, pousei Pousei, peraí, cara Pousei Para, volta Lenda, B Tô apertando ela Número errado Número errado Falei a letra errado Peraí, calma Número B É meu número favorito Eu tenho B anos Meu aniversário é o dia B De fevereiro De 1990 e B Caramba Eu acho isso muito engraçado Olha aí Eu acho que você tem que se tornando aqui E contar uma história sobre as estrelas Eu me senti muito engraçado Eu me senti muito engraçado Ela me fez sentir muito importante Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí É isso aí, é É isso aí, é É isso aí, a luta nunca termina. Aê! Vambora, vambora! Vambora! Olha, olha, agora tem que ser, tem que ser no esquema do... Aê, tirando as folhinhas da parede. Aê, caraca, isso é muito legal, cara. Pô, na moral. Olha, olha. Comida! Comida! Abre a boquinha. Olha aqui, ó, pela caverna, pela caverna! É, travadão, mas foi. Vai, 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 vai! Travadão, mas foi. Também tô testando a build, sacanagem. Ai, estressando ao máximo. Ih, olha, tem uns negócios voadores aqui do Sky People. Caraca. Tem como você atirar enquanto você tá... Então, é isso que eu vou aprender agora. Olha! Me viu. Ih, te viu. Metal Gear. E aí? Quero atacar. Fica colado. Ele vai atirar em mim! Ah! Nossa senhora! Nossa graça! Pera aí. Cadê? Ah, rapaz! Ah! Nossa, fui moído. Ah, caraca! Vou te contar. Isso aí! Aê! 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 Sua própria arma contra você, meu otário! Não, eu vou finalizar no arco. Calma. Aê! Heavy Bow! Na tua cara! Na tua cara! Oh! Mordega! Caraca, que cena linda! Que cena linda! Ele ainda veio me pegar! Caraca, que lindo! Putsguila! Aí sim! Olha, agora eu tô com o arco! Agora eu tô com o arco, maluco! Vem! Caraca! Tô empolgado, cara! Eu gostei! Eu gostei pra caraca! Olha aqui, ó! Ó! Olha na tua cara! Olha na tua cara! Toma! Nossa! Ai! Não, 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 não! Ai, morreu! Toma! Vai de Jake Sully! Vai de Jake Sully! Jake Sully, pera aí! Jake Sully, vai! Cadê, 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 cadê? Aí, ó! Toma! Caraca, que maneiro! Eu quero ir de cima! Eu quero ir de cima! Vai pra cima! Ela quer ir de cima ou pra baixo? No dive! Ele subiu também? Ah, ele subiu também! Safado! Relógio! Ah! Fora! Valeu, Jake Sully! Ah! 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 Hackear e destrua! Caraca, maluco! Land! Beleza! Cadê a parada? É isso aí! Ok, vamos lá! Ahá! Fria, você está aí? Eu enviou algumas informações! Recebendo! Ok, espere! Essa informação mostra a sua força de poder! Ela estará perto de você! Ei, se você tirar isso, vai destruir o todo! É isso? Vamos lá! Garoto, é isso! Vai cair! Ah! Você chama o bicho! Ai! Ai! Hahaha! Que susto, cara! Ai, ai! Maneiro, maneiro, maneiro! Já saquei, já saquei o que eu tenho que fazer! Vambora! Vambora! É! Ok! Tá! Tua cara! Rápido, rápido, rápido! Uou! Nossa! Que bonito! Vamo lá! Ganha velocidade! Uuuuh! Nossa! Olha aí, ó! Ó a fumaça preta! Aí, ó! Humanidade! Nossa! Olha aí, ó! Onde chega o ser humano! É a destruição, maluco! Ó! É isso aí! É isso aí! Caraca, ela chamou! Então aí, a gente vai invadir a base, é isso? Shut down the drillers, então, beleza? Vamo lá! Vamo lá de... Ah! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha! 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 Os... Os meca! Shhh! Na encolha! Aí, safado! Aí, safado! Mano, safado! Mano, safado! Safado! Nossa! Na to... Toma! Ah, não! Vai morrer! Agora tu vai morrer! Bah! Morreu! Corre daí! Corre daí! Vai morrer! Pera aí! Calma, calma! Riu, riu, riu! Não tô conseguindo! Ih, agora tá chovendo, maluco! Nossa! Pô, maneiro, maneiro! Agora tem uma variação de... Ai! Ih, já perdeu a metade da vida! Parabéns! Que droga! Já foi alocado! Cadê? 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 Quem me viu? Nossa Senhora! Ih, eu me fudi muito! Que que eu fiz? Eu me envenenei? Sai! Vai, vai, vai! Socorro! Troca pra arma! Toca pra arma! Toca pra arma! Jake Sully! Agora é Jake Sully! Nossa! Tem muito bridge aqui, cara! Ah! Caralho! Não vou conseguir fazer isso! Nossa! Tem muita gente! E se eu vier pra cá e parar direto aqui? Ó! Pronto! Ó! Só não! Só não! Só não! Só não! 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 Pera aí. Puta, tem outro. Caraca, porra. Caralho, tá muito difícil, mano. Tem muito bicho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não vai dar. Ai, ai, bicho, caraca. Nossa, maluco. É muito bicho. O que você tem que fazer, cara? Tem que matar os bichos, cara. Pera aí, calma, calma, calma. Tua cara, não deu certo. Heavy. Não, eu não quero essa. Pera aí. Ah, vou morrer. Me viram tudo já. Vai, vai. Corre, corre. Isso, isso, protege aqui. Aí eu fico só eu e ele. Cadê ele? Toma! Nossa, que lindo. Sai, 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 sai. Nossa, tem dois. Tua cara. Nossa. Você não vai conseguir fechar a dema a tempo, cara. Não vou. Não vai dar, rapaz? Não vai dar essa porra? Eu vou no voo, eu vou no flyby. Não dá pra ser de outro jeito. no fly-by. Ó, 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 é assim. Tem que hackear os negócios. Tem que hackear? Tem que. Ah, você tá brincando comigo. O Tate, porra, ainda tem que rodar com tudo pegando fogo do meu lado. Caraca, brother. Segura! Não tem mais. Vai, voa! Ah! Que céu, caraca. E aí, eu consegui fazer a parada? Não. Agora tem mais três coisas pra fazer. Tu pousou longe pra me ajudar. Turn off internal generators, shutdown drill towers. Aqui, ó, aqui no meio. Aqui, isso. Pousa, pousa. Me dá, me deixa, deixa isso aí. Caraca, peraí, eu queria só uma granada. Nossa, com a cara. Pegando fogo, bicho! Morreu? Morreu, morreu. Ai, ai! Aqui, agora tu vai cair. Tá morto. Caiu. Mais um, mais um, mais um, mais um. Ah! Ah! Morreu. Boa! Ai! Sai daí! Tá tomando tiro, corre! Peraí. Ai, 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 ai. Para de ir pro arco, mano. Toda hora você morre quando você vai pro arco. Vai pra arma mesmo, tá funcionando. Mas aquele bicho é muito mais forte. Aí, ó. Toma. Ai, ai. Ah, morreu. Ufa. Tá, cadê a parada que eu tenho que fazer? Ali. Ali, ali, ó. O tempo esgotou. Ah, não. Acabou o tempo. Ah, mora. Acabou o tempo. Uh! Bonito, 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 ó. Last, last one. Aqui. There you are. Yeah! Ah! Não, solta. Paus exército. The last one. Ah! Não! Corre, cara. Ah! Foi eu. Sobe. Time to wake up. Ah! Aqui é isso. Nããão! Vou ter que esperar a tendezinha, Black, já... AAAAAA! Nãão, não, 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 não!!! Tô cara. Nossa. Não tô conseguindo.